Sabe qual é a época mais quente do Nordeste Brasileiro? Verão? Hum, se você acha, vem comigo! No final do século XIX, o movimento festivo popular começou a balançar na Europa, influenciando o novo estilo musical que surgiria no Brasil no início do século XX, convidando toda a gente para o arrasta-pé ao som da sanfona, do triângulo e da zabumba. Naquela época, os bailes de Forró Bodó ganharam força no sertão nordestino, e a partir da década de 1950, o ritmo conquistou os holofotes da indústria fonográfica por causa das interpretações icônicas do cantor e compositor Luiz Gonzaga. Hoje, o Forró é reconhecido como patrimônio cultural e material pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. E quando chega o mês de junho, a população do Nordeste esquenta ainda mais o inverno com fogueira, comidas típicas, camisas quadriculadas, bandeirolas, quadrilhas e muito baião. Ficou com vontade de dançar um shot para aquecer o coração? Então vem para o Nordeste e viva o São João! Música 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 E se você gostou desse passeio comigo, pelo forró e pelos festejos juninos do Nordeste Brasileiro, já deixa aqui o seu like, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações e até a próxima trilheiro, tchau tchau! Música 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 Música